E o presidente Jair Bolsonaro finalmente anunciou o valor do salário mínimo para o ano de 2021 e o valor é de R$ 1.100,00, com um aumento real inclusive. Podemos ver aqui na reportagem do UOL que diz que, descontando a inflação projetada pelo governo para 2020 de 4,11%, um salário mínimo de R$ 1.100,00 representa um aumento reais de 1,2%. Sendo assim, o valor atual, que é R$ 1.045,00, vai passar a ser R$ 1.100,00. Vamos ver o que disse o presidente Bolsonaro em seu Twitter. Assinarei ainda hoje MP que eleva salário mínimo para R$ 1.100,00, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. É um aumento de 5,26% em relação ao valor atual de R$ 1.045,00. O valor de R$ 1.100,00 se refere ao salário mínimo nacional. O valor é aplicável a todos os trabalhadores do setor público e privado e também para as aposentadorias e pensões. Então é isso pessoal, finalmente saiu o valor de R$ 1.100,00 do salário mínimo para 2021. A previsão era que ficasse em R$ 1.088,00, mas agora sabemos que vai ser de R$ 1.100,00. Deixa a sua opinião sobre tudo isso aí e não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia e Política e Muito Mais é aqui. Muito obrigado e feliz ano novo.